Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Atendendo a mais um pedido, hoje nós vamos fazer a modelagem de uma poltrona, essa poltrona muito parecida com um balaio, e essa poltrona é do nosso design Sérgio Matos, um design muito famoso aqui no Brasil, e ele tem mais modelos também, que se vocês quiserem conferir, é só pesquisar aí no Google, vocês vão encontrar muita coisa interessante. E em relação a essa poltrona, ela foi pedida pelo nosso amigo Gabriel Cântara, vamos ler a mensagem dele aqui, resumindo rapidamente, para a gente poder já passar para a modelagem. Então nós temos aqui a mensagem do Gabriel Cântara, e ele fala o seguinte, cara, tem umas cadeiras do site Bulben, é o site de referência que ele teve, eu estou querendo muito modelar algumas de lá, mas umas que pela fé são bem difíceis, realmente Gabriel, algumas cadeiras lá, mesas, alguns móveis são muito complicados, ainda mais as que possuem muitas cordas, você poderia trazer um dos modelos de lá, meu intuito é aprender a modelar esses móveis brasileiros, para que mais pessoas pudessem conhecer os móveis dos nossos designs e passassem a utilizá-los em seu projeto. Então a ideia do Gabriel aqui é reforçar essa ideia, que aqui no Brasil nós temos muita coisa boa, nós temos muitos profissionais, porém eles não tem algum reconhecimento que deveria ser dado a eles. Então nós vamos fazer esse reforço aqui, para mostrar que aqui no Brasil nós temos muita coisa interessante. E aqui ele fala sobre incentivar os profissionais que criam esses móveis, também os que estudam a modelagem, e também os clientes que possam ter mais opções nacionais de móveis, para poder utilizar nas maquetes e nos projetos reais. No final aqui, o Gabriel coloca aqui também o nome do design, que é o Sérgio Matos, e a poltrona Cariri. Se vocês quiserem pesquisar mais modelos do design, é só fazer uma pesquisa rápida através do Google, que vocês vão encontrar muita coisa boa desse design. Então voltando aqui à poltrona Cariri, o primeiro detalhe que eu quero deixar claro para vocês, é que essa modelagem, ela é muito complexa. Isso exigiria um padrão técnico aqui, para a gente poder fazer ela da forma real, com todas as cordas passando da maneira real que acontece no modelo real, nós teríamos que ter o projeto técnico. Como nós não temos, nós vamos fazer aqui um modelo de aproximação, respeitando o modelo do design do Sérgio, e vai haver algumas alterações, obviamente, ao real, já que nós não temos o modelo técnico. Porém, o nosso intuito não é desconfigurar o modelo do design. O nosso intuito aqui é recriar o modelo mais próximo possível, para poder aplicar ele em uma cena de maquete eletrônica, em uma renderização, e até mesmo ajudar a divulgar mais ainda o trabalho do nosso grande design. Então, voltando aqui à nossa modelagem da poltrona Cariri, eu quero mostrar para vocês que ela é relativamente fácil na modelagem da estrutura. O que é estrutura, Daniel? Estrutura é essa parte aqui que vocês vão ver, que são esses aros. A modelagem dos aros é relativamente simples. Só que quando nós passamos na modelagem das cordas, aí a coisa complica um pouquinho. Então, vamos lá no passo a passo, vamos começar a modelagem dessa poltrona. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir no meu painel Create. Já configurei a cena, vocês já sabem que é só arrastar aqui, criar um plane, e arrastar uma imagem aqui para dentro. Depois, eu vou vir aqui no painel Create, Shape, Line, no tipo Circle. Criamos aqui o nosso primeiro círculo. Com essa line do tipo círculo, eu vou vir aqui no painel de propriedades do Modify. Habilitamos o menu Render, Enable em Render, e Enable em Viewport. Aumentamos aqui a espessura, ou parâmetro Thickness, e posicionamos esse objeto lá no local. Vou posicionar mais ou menos aqui. Acredito que aqui esteja bom, centralizando um pouquinho o nosso modelo. E agora eu vou aumentar aqui o Radius manualmente. Aqui abaixo no painel, temos o Radius. E posicionamos aqui no ponto central aqui desse aro. Daniel, o que é ponto central do aro? Quando nós falamos lá na videoaula sobre edição de imagens no Photoshop, eu vou deixar o link na descrição para vocês, nós encontramos esse ponto mediano quando nós olhamos esse objeto aqui na perspectiva e cortamos ele no meio. Então, aqui nós achamos o ponto mediano para poder colocar as nossas referências ou os nossos objetos. Mesmo procedimento aqui. Tenho mais um aro, corto ele no meio, e aqui que vai ficar o meu novo aro, ou meu objeto 3D. Então, crio o novo aro, reduzo aqui o Radius dele, para poder acompanhar o desenho da poltrona. E vejam que já temos aqui dois aros. Vamos colocar esses aros aqui no meio. Eu vou reduzir aqui o valor x e y para zero. Então, vamos colocar x em zero, y em zero. Nos dois aros aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, para deixar o nosso modelo bem centralizado. Veja que aconteceu aqui alguma coisa que ele não centralizou. Assim o x, agora sim. E essa parte aqui da nossa referência, vou posicioná-la manualmente. Então, posicionamos aqui, referência, ok. Podemos deixar ela no fundo do nosso grid, e já vamos passar para a modelagem do nosso objeto. Então, a primeira coisa, vamos criar todos os aros. Vamos lá na vista front, botão F3, botão G para ocultar o grid. Pressionamos o botão Shift e arrastamos, para poder copiar os aros. Agora, rotacionamos e aumentamos o Radius, ou o raio desses aros. Então, vou posicionar esse aro aqui. Por enquanto, não precisa ficar perfeito. Depois, nós vamos fazer algumas correções. Posicionamos mais um aro aqui abaixo. Vamos tirar ele um pouco. Posicionamos abaixo e aumentamos o Radius dele um pouquinho, para que ele possa cobrir esse aro aqui. Então, vamos aumentar aqui o Radius dele. Vamos lá na vista front mais uma vez. E posicionamos o aro aqui, conforme a nossa imagem de referência. Vamos achar o ponto central dela. Aumentamos aqui o Radius um pouquinho também. Acredito que aqui esteja bacana, bem interessante. Eu vou aumentar também um pouco o Radius. Ok. Próximo aro. Vamos lá na vista front mais uma vez. Vou criar uma cópia. Como esse aro aqui de baixo já está alinhado, vou pegar dele. Então, vamos criar uma cópia. Aumentamos o Radius. Vamos deixar o Radius mais ou menos aqui. Agora, não sei se é impressão minha, pela imagem estar na perspectiva, mas dá-se a impressão de que esse ângulo aqui é menor do que esse outro ângulo aqui. Nós temos aqui um ângulo acontecendo nesses dois lados. Aqui parece que é maior, no caso, o ângulo. Então, vamos puxar um pouquinho para trás. Para conferir isso, inclusive, vamos lá nas nossas imagens de referência que nós temos lá no nosso site. Se vocês quiserem baixar essas imagens, estarão disponíveis lá para vocês. Vamos pegar essa imagem aqui de todas as vistas. E realmente não dá para saber exato, mas parece que aqui tem um recuo. Aqui é um pouco mais para trás. Então, vamos fazer isso no nosso modelo. Vamos recuar essa parte aqui um pouquinho para trás. Vamos acompanhar aqui o ponto mediano. Vista perspectiva, vou botar um P. E vejam aí que temos os três aros já posicionados. Agora, eu vou criar mais um quarto aro. Então, vejam que aqui na nossa referência, nós temos um aro aqui na parte do assento e temos outro aro aqui abaixo. Então, vamos fazer esses mesmos aros aqui. Então, pressionamos o botão Shift mais uma vez. Rotacionamos o nosso aro. Escalonamos aqui através do Radius. Reduzimos o raio desses aros. E posicionamos esses aros nos locais aqui devidos. Os locais que nós queremos criar aqui a ligação das cordas. Então, vou deixar mais ou menos aqui. Reduzimos o Radius dele. Tem mais um aro aqui, um assento. Então, vamos criar uma cópia. Rotacionamos essa cópia. E posicionamos a cópia aqui até pela vista perspectiva mesmo. Então, vou deixar aqui um pouquinho maior o Radius dele. Ok. Posicionamos aqui no local. E vejam por essa vista que já dá uma noção melhor de como que ficaria o resultado aí da nossa cadeira. Então, aqui eu vou subir um pouco mais esse aro. Esses dois aros aqui também. Vamos posicioná-los aqui para que fiquem melhor. Nesse ano que eu vou aumentar o Radius dele um pouquinho, puxar para a direção X. Só para ele não entrar muito aqui nas peças. Fazer uma espécie de solda aqui nessa parte. E aqui nós já temos a posição dos aros. Agora nós temos que fazer essas ligações aqui da base do aro. Então, na outra imagem de perspectiva, vocês vão perceber melhor isso. Inclusive, eu vou fechar aqui a outra imagem do nosso amigo Gabriel. E aqui nas vistas que nós temos, nós temos aqui essa base com esses reforços. Então, aqui na vista lateral, dá para perceber isso também. Para poder fazer esses reforços, nós temos que ligar os nossos objetos. Então, eu vou vir aqui no meu painel. Vou clicar com o botão direito do mouse, Convert to Editable Spline. Vou juntar esse objeto ao objeto de cima, ao círculo de cima, através do botão Itet. Juntei os dois objetos. Vamos lá no botão Cross Section e ligamos. Para vocês verem que nós temos alguns pontinhos de Vertex. E o Cross Section vai fazer essa ligação. Então, clicamos no de baixo, no de cima. E é feita a ligação aí, como vocês podem ver. Habilitamos a opção Enable in Viewport. E temos aqui a base do nosso modelo. Continuando aqui, vamos fazer o próximo objeto. Então, eu tenho que fazer a próxima ligação. Nessa próxima ligação, eu percebo que esse aro aqui está descendo e ligando ao aro de baixo. Então, nós temos esses dois aros aqui. Inclusive, falta um aro aqui embaixo, dentro dessa base aqui. Então, vamos fazer esse novo aro. Para a gente poder avançar um pouco mais, vou criar uma cópia. Vou centralizar essa cópia através da ferramenta Align. Vamos centralizar XYZ. Reduzimos o radius dela. E vamos ligar esses dois objetos agora. Deixar mais ou menos aqui, nessa altura. Vamos juntar os dois objetos através do Convert to Edit Table Spline. Botão Itatch. Juntamos as duas linhas. Visualizamos aqui através do Enable in Render e Enable in Viewport. Inclusive, eu vou isolar, aqui abaixo tem um botão Isolate, Selection. E vamos habilitar mais uma vez o Cross Section, para poder criar as ligações. Habilitamos o Enable in Viewport. E voltamos a visualizar a nossa cena. E vejam aí que já temos o segundo modelo aqui. Seria essa base aqui, subindo. Aquilo, não sei se dá para perceber direito, mas pela imagem, esse aro aqui que sobe, ele passa aqui por fora e faz uma ligação direta. Eu vou tentar fazer esse mesmo procedimento aqui. Então, vamos selecionar aqui os nossos segmentos. Vamos desabilitar o Enable in Viewport. Selecionamos os segmentos e damos um Detach, para poder separar do nosso modelo. Separamos o segmento. Agora, eu seleciono esse mesmo segmento aqui através do Vertex. Vou puxá-lo aqui para cima, visualizando todo o nosso modelo. Enable in Viewport. E vou fazer aqui a conexão dele. Vou fazer essa mesma conexão que nós fizemos aqui. Então, ele vai conectar nesse aro aqui. O aro é esse daqui que nós temos. Fazemos aqui a conexão dele ao aro. Aqui eu tenho que distanciar. Então, vamos distanciar aqui os dois pontos. Até que eles encostem no aro aqui perfeitamente. Aqui está bacana. Temos que aumentar um pouquinho o distanciamento. E agora, é só fazer aqui uma divisão. Então, vamos visualizar mais uma vez esse objeto isolado. Selecionamos essa mesma linha, o mesmo segmento. Vamos clicar no botão Divide, para criar um novo ponto de Vertex. Nesse novo ponto de Vertex, nós selecionamos ele e movimentamos aqui para poder criar aquela pequena torção da imagem. Nós temos aqui na imagem uma leve torção aqui desse aro. Então, para a gente poder visualizar isso, vou habilitar Enable in Viewport. Aqui, eu tenho que ver mais ou menos como que está ficando. Para poder ver isso, eu tenho que habilitar meu aro mais uma vez. Agora sim. Reduzimos aqui através do escalonamento. E vejam que ele vai passar certinho ali atrás do aro agora. Agora ficou correto. Mais uma vez, reforçando o que nós falamos lá no início, nós vamos tentar, ao máximo, manter essa estrutura. Então, nós mantemos essa estrutura, vai ficar legal o nosso resultado. Aqui, nós temos uma nova linha ligando essa base aqui. Nós acabamos de fazer a esse aro aqui acima, que é esse aro principal, digamos assim. Então, para a gente poder fazer esse aro, eu vou fazer mais ou menos o mesmo procedimento. Vou isolar aqui os dois objetos. Vamos clicar aqui no Isolate Selection Toggle. Vou tirar aqui essas linhas, esses segmentos daqui, através do Detach, botão de separação. Então, separamos aqui, posso dar um Hide Selection. Agora sim, juntamos os dois objetos através do Detach. Selecionamos as duas splines através do Cross Section. Então, vamos ligar as duas aqui. Vou excluir aqui alguns segmentos. Nesse caso aqui, eu nem vou excluir, não. Vou tentar simplesmente selecionar a ponta aqui dos dois segmentos. Vamos fazer uma seleção anual mesmo. Consegui selecionar uma. Vamos ver se as duas. Ótimo, as duas selecionaram. Então, visualizamos todo o nosso modelo e fazemos aquela mesma ligação que vocês viram. Então, fazemos aqui uma aproximação. Enable Inview Port. Botão F3. E posicionamos aqui na estrutura. Vou tentar fazer bem parecido lá com a imagem. Excelente. Fizemos aqui a primeira parte da estrutura. Agora, continuando aqui. Se vocês observarem lá na nossa imagem de referência, nós temos em todos os aros, nós temos três ou mais suportes aqui descendo. Esses três suportes, eles sempre vão fazer essa ligação com a base, no caso aqui o objeto de baixo. Então, nós vamos pegar, por exemplo, esses dois aros aqui. Vamos isolá-los. Fazer aqui um Convert to a Dtable Spline. Um Itatch, para poder juntá-los. Um Cross Section, para poder criar os aros intermediários. E essa linha aqui, eu vou excluir. Então, vou selecionar essa linha. Vamos deletar. Para quem não está vendo aqui, selecionei somente a linha. E deletei. Podemos visualizar mais uma vez o nosso modelo. Veja aí que criou o aro perfeitamente. Faço o mesmo procedimento aqui abaixo. Agora eu tenho que tomar muito cuidado para saber aonde que eu vou ligar esse aro. E ele está ligado aqui. Então, nós vamos selecionar esses dois objetos e isolá-los na nossa cena. Vou remover aqui essas bases aqui, através de um Detach. Vamos clicar sobre o botão Detach. Agora separamos. Vou dar um Hide Selection nelas. Juntamos os objetos através do Detach. E clicamos em Cross Section, para poder unir aqui as nossas linhas. Após o Cross Section, removemos esse segmento da frente. Ele não é necessário. Aqui o Cross Section, na verdade, não seria dessa forma. Eu tenho que ligar aqui abaixo. Então, tenho que remover essas linhas agora, para poder corrigir. Fazemos um novo Cross Section, porém ligando o modelo mais abaixo. Agora sim. Aqui eu acredito que eu posso até deixar essa linha passando aqui. Vamos ver, com o modelo completo, como que ficaria. Sim, posso deixar essa linha aqui, como se fosse parte da estrutura. Não tem problema. E aqui, aparentemente, já está finalizado o nosso modelo. Em alguns pontos aqui, vocês vão perceber que a tubulação, vamos chamar assim, essa parte de suporte, ela vai juntar aqui em outros locais. Ela pode acabar juntando aqui nesse efeito que vocês viram aqui. Para a gente poder fazer aqui algo um pouco mais realista, vamos fazer com que esses canos aqui, eles passam separadamente. Então, vou selecionar os dois aqui. Para quem não está vendo, eu volto a isolar para ficar mais fácil. Temos somente aqueles dois canos lá. Vamos clicar em Divide, para poder dividir essa linha. Selecionamos o pontinho de Vertex. Podemos visualizar agora todo o modelo e ajustar a altura aqui desse pontinho de Vertex. Então, vou reduzir aqui na altura. Vou ajustar o distanciamento. E veja o que ele vai fazer aqui como se fosse um calço. Vamos subir aqui um pouquinho. Perfeito. Temos aqui um calço. A nossa estrutura já está pronta. Agora, já podemos passar para a parte que é um pouquinho mais complicada, que é essa parte aqui das cordas. Para a gente poder fazer as cordas, nós temos que pensar que cada um desses objetos, inclusive, eu vou isolar esse aqui para vocês verem melhor, cada um desses objetos, eles terão que ligar essa linha que está passando aqui, essa edge, a essa edge. Então, nós temos que fazer uma ligação aqui. Além dessa ligação, tem que haver um looping. Então, ela vai fazer isso aqui, vai voltar, vai fazer isso aqui, vai voltar. E um zig-zag aqui em torno de toda a peça. Para a gente poder fazer esse zig-zag, eu tenho que sempre tirar aqui os suportes. Então, vamos fazer aqui um Detach dos suportes. Ok. Vamos fazer aqui um Height Selection. E agora, eu tenho que pensar na quantidade de linhas que eu quero ter no meu modelo. Então, aqui eu sei que em alguns momentos eu vou criar duas linhas aqui, em outros momentos eu vou ter que criar três ou quatro linhas internas aqui. Então, eu tenho que tomar muito cuidado agora com a quantidade de segmentos que eu tenho no meu modelo. Nesse caso aqui, eu vou aumentar a interpolação, vou colocar aqui em 12 steps. Vamos manter o nosso modelo todo com 12 steps. Agora, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem como que isso vai funcionar na prática aqui. Eu vou criar um círculo, vamos aumentar o thickness dele e vou reduzir os steps. Então, vamos colocar aqui em um valor mais baixo. Vou colocar aqui em um somente. Convertemos esse step como editable spline. Criamos a cópia desse objeto aqui, de qualquer tamanho que seja. No caso, eu vou aumentar aqui através da seleção, para poder manter o tamanho aqui do meu thickness. Agora, juntamos esses dois objetos através do Detach. Adicionamos um modificador no Modify List, adicionamos um modificador Edit Poly. Removemos parte do meu modelo, já que eu quero fazer a ligação desse modelo aqui à base. Eu tenho que levar em consideração as duas edges aqui da extremidade. Então, eu vou fazer aqui um duplo clique, delete. Duplo clique, deletamos mais uma vez. Aqui por dentro, mesmo procedimento. Vou unir aqui, essa linha aqui, nessa linha abaixo. Vai sair mais ou menos aqui. Então, dou um duplo clique e removo aqui a linha. Faço o mesmo procedimento acima. Duplo clique, removemos. Aqui também pode remover. Selecionamos a borda interna do nosso modelo e clicamos sobre Bride, ou Ponte. Clicamos aqui na opção Bride. Ele vai fazer a ponte aqui entre as duas bordas. Selecionamos a borda de baixo e clicamos em Bride Settings. E aqui nesse Bride, eu vou gerar um twist, ou uma torção. Colocamos aqui um. E clicamos em OK. E para finalizar, damos um duplo clique aqui nessa linha. Veja que ele vai fazer aqui um efeito de looping, zigue-zague. Vamos clicar no botão Create Shape, Settings. E marcamos a opção Smooth. Clicamos em OK. E veja que ele vai criar aqui um shape para a gente. Com esse novo shape, vamos reduzir aqui o thickness dele, ou espessura. E ele vai fazer esse resultado. Para a gente não trabalhar com objetos tão complexos como esse aqui, nós podemos reduzir os steps. Vamos colocar aqui em zero. Ou simplesmente colocamos a nossa extração do shape como linear. Então, podemos mais uma vez fazer um looping, create shape, e marcamos linear aqui, que ele vai reduzir bastante aqui a quantidade de divisões nas nossas cordas. OK. Então, já entendemos aqui o processo. Posso remover o meu Edit Poly. E tenho aqui as duas partes já perfeitamente ligadas. Com esse exemplo aqui, vocês já vão conseguir perfeitamente entender o que vai acontecer. Agora eu vou acelerar um pouquinho. Então, vou adicionar o Edit Poly. Vamos fazer aqui um add looping. Um add looping abaixo. Um add looping aqui em cima. Aqui em cima também. Removemos aqui o nosso modelo. Aqui eu já tenho as duas ligações, que podem ser feitas aqui nessa seleção. Faço uma seleção da borda interna. Clico em Bride. Aqui em Edit Borders. Bride. E aqui externamente. Faço um novo Bride. Vejam que está certinho. Faço uma torção, ou um twist. Clico duas vezes sobre a add para poder fazer o looping. Clico em Create Shape. Do tipo linear. Reduzo a espessura do meu shape. No caso aqui eu vou vir em Thickness. Vou reduzir para um valor aqui específico. Vamos colocar aqui em 1. Valor padrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.